A muitos feridos choram de angústia e de dor Clamam por proteção e por paz Fecha os teus olhos, simplesmente adora o Senhor comigo hoje Amigos que sofrem Sua necessidade atende-nos Não deixe o soldado querido morrer Adora! Adora! Perda o bálsamo Que a perda sarará Protege o bom teu mando Te amador O bom partiremos Temos sim Descanso Descanso Deus Seguidos Seguidos Mas por estes fogos Satan Descanso 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 Descanso